De aqui, está batendo para a informação do C.A.I.L.E.U. Conabá, Mucatil, no ACBN, realiza a Conferência Nacional e a Aileu. Ex-presidente da República, José Ramos Horta, até tem base de economia timor-leste, tem que mais Rússia, agricultura, floresta, não pescas. E está acompanhando a reportagem, irmã. Consideração é atual, Rússia, ex-presidente da República, José Ramos Horta, foi e participa e a Conferência Nacional organiza o movimento camponeses timor-leste em Mucatil, no Associação Brigada Negra, a S.B.N. e a área montana e o município, ele é o domingo, né? Já Ramos Horta, até tem, timor-leste e a potencialização da agricultura, também o governo precisa investir no caso do setor produtivo, no futuro, a dependência do fundo minerário. Oportunidade, e também para a ré, que é o timor-leste, é o movimento camponeses, trabalhadores, agricultores, era, via, tem, tem. Também, não é, não é, não é, não é, base, economia, timor-leste, tem, tem, agricultura, floresta, pesca. Minas, hoje, não é, mas, se, minas, nem, nessa, sortida, dia, clio, tá, não é, para, hoje, não é, beletane, oi, agricultura, belet, bobot, liu. Barramos, horta, timor-leste, tem, que, garantir, segurança, alimentar, cem por cento, no governo, labele, foi, prioridade, ir a, bot, liu, setor, agricultura. Rainer, minha, segurança, para Rainer, Moris, dia, tem, que, investe, macaz, e, arraimaran, investe, macaz, e, agricultura, e, bem, ex-diplomato, José Luís Guterres, não é, sai, mostra a dor, da conferência, nem, até, tem, timor-leste, e, a, recusou, em, barra, que, atace, noro, leten, mas, o governo, precisa, desenvolver, o dia, que, o dia, o dia, povo, nem, moris, mas, bem, mucatil, no ACB, e, o papel, a, o dia, 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 en sábado, serviço, deve, e, mihalau, ou, também, mihala, baita, boi, sira, baita, boi, sinifamilha, conta teteves, para desenvolvimento, nação indené, nação indené, nação indené, se, forte, uaniraita, boi, sira, dedica, com dedicação, Enquanto, conferência, que, coloquio, nem, bem, promovo, se, camponesa, timor-este, no Associação, Brigada Negra, O objetivo é que o sensibiliza e não examina valores democráticos para a transformação da sociedade e da ANB ativa e o processo de construção do Estado. Enquanto orador da conferência, que coloque o referre, premiado no Novel da Paz, Gerra Muzorta, Dr. Avelino Coelho, ex-diplomata dos Eros Guterres, economista João Gonçalves, ex-secretário do Estado e Cooperativa Alcénio Pereira, Padre Martinho Guzmão, no Padre Júlio Crispim. Participa da Conferência Nacional de Membro Camponeses Timor-Leste no Membro Associação Brigada Negra. O seu município é Leu, Tome Fernandes, Erdateri.